O Departamento de Trânsito de Pato Branco lançou oficialmente, no último sábado, a programação da Semana Nacional de Trânsito. Uma série de ações estão previstas a partir desta segunda-feira. O trânsito é uma preocupação no Brasil porque nós somos um país que tem muitas ocorrências de acidentes do trânsito e algumas situações delas são irreversíveis, perdemos vidas assim. E na Semana do Trânsito é um momento em que o Conselho Nacional do Trânsito envia lemas para que sejam trabalhados. Então o lema da nossa Semana de Trânsito é a sua responsabilidade salva vidas. E a responsabilidade tem que ser do condutor, da bicicleta, do skate, do veículo automotivo e também do pedestre. Na questão de atravessar na faixa, olhar dos dois lados, evitar o uso de celular enquanto você anda na faixa, evitar o uso de celular enquanto você conduz o seu veículo. Blitz estão programados durante a semana. Estaremos fazendo blitz duas vezes ao dia, nos horários mais interessantes, que é das 11h30, meio-dia e meio, das 15h30 até 16h30. Os pontos das blitz estão sendo divulgados nas redes sociais e esperamos que as pessoas que tiverem que passar por esse local estejam de cinto, não estejam falando no seu celular, estejam com as crianças exatamente na cadeirinha como a norma de trânsito, para que seja algo apenas para mostrar que a população de Pato Branco realmente segue norma. O número de acidentes de trânsito na área urbana de Pato Branco é considerado alto. A diretora do Depatran chama atenção para motoristas adotarem direção defensiva. Quando você faz a sua cadeira de habilitação, você recebe aulas de trânsito. Nessas aulas dizem que você tem que manter uma direção defensiva. A direção defensiva diz que você tem que reduzir a velocidade em cruzamento, que você tem que manter uma distância considerável do veículo à frente, porque se ele tiver uma frenagem por estar passando uma criança, uma bola, um cachorro, um gatinho, você não vem a fazer um abauruamento. Então precisamos que as pessoas tenham essa direção defensiva. Quanto a dispositivos de redutores de velocidade, a diretora explica que para a instalação de novos tem que se fazer uma melhor avaliação. Nós somos a cidade que mais tem semáforo por espaço físico do Paraná. E a questão das lombadas são dispositivos de redutor de velocidade físicos. Eles diminuem a passagem das ambulâncias, a velocidade da ambulância do SAMU, do veículo da polícia. Então nós temos que pensar seriamente que às vezes a consciência pessoal de você andar mais devagar diminui custos para o município, porque tudo isso custa dinheiro. Então vamos começar a trabalhar numa conscientização da população. Se não a cada 20 metros nós vamos ter uma lombada.